Diretora Nacional de Controlo, Mouras, Josefina Clarinha, Zon, a tua informação, né? Lirrucine, discurso e a celebração, Loro Mundial, H.I.V. Sida, Iasuko Maudemo, Salele, Posto Administrativo, Tilo Mar, Município, Covalima. Josefina, até dan, dados geral, Rússia, Ministério Saúde, Hato do Catac, Rússia, Tinangri-Hungro, Atolo, Totinangri-Hungro, Ruanulo. Resiste o caso, H.I.V. Sida, Amuto, Kriunida, Atosrua, Lima, Nulo, Ressin, né? No, Rússia, número, né? Atosidahat, número, Ressin, Magmateona. Rússia, Contesto, Covalima, dados cumulativo Rússia, Tinang, 2003, até o Rússia, Hato do Catac, Rússia, Cumulativo, 1256, né? 5% Rússia, Município, Covalima. Município, Covalima, sai, mudar, terceiro lugar, depois de, Dili, no Bobonaro. Razão, beleza, também, talvez, movimento, ema, nian, iha área fronteira, fiar tradicional, menos suporta social, hanessam estigma no discriminação, distância no condição geográfica, no nosso fator certo, contribui para a realidade, que, Ita, Hasoro, desafio, conaba tratamento, vai, Ita, Niamá, Luxira, NB positivo HIV. Notificação, Mós, Hatudo, Catac, Rússia, Total, caso, né? Resista, Rússia, Covalima, nian, 9% Magmateona. Representante-administrador, Município, Covalima, Miguel Armada, o subemohoto, labeletauk, nomuê, pahalautê, xteran, atununê, belhate, nia, moras, rumacalae. Oi, Niamisa, Ammos, Koleana, Catac, moras, idane, sila, iha baliza. Moras, ruas, neve, magita, urinor, intakolia, inta, taukela de covid, ne, sedau, haces, anusita, mais moras, idade, haves, idane, moras, ne, ninne, duras, saun, keleurona. Neve, hoidane, convida, bahau, nia, comunidade, tomak, bahau, nia, zoventu, diseu, 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 tomak, permeru, atu, ita, rotu, rotu, ia, tempu, ga, ia, viva, ndia, guida, atu, testemus, itene, ran, labeletauk, labelemoe, tamas, amagotete, den, labeletauk, o nomos, labelemoe, se, ita, adoumi, itene, famila, se, ita, adoumi, itene, raidane, entao, ia, urgatoriamente, atu, ita, rotu, rotu, la, ho, si, imi, de, amig, neve, co, lia, d'armoz, belet, tuir, teste, odi, ratene, los, itani, ala, isin, lolo, ne, moras, galai. Ministério Saúde, raturona, pilar estratégico, siraba, controlo, moras, a gaivecida, ho, objetivo, atu, hameten, prevene, a gaivecida, no moras, hadait, li, ho, si, relação, sexual, atu, elimina, transmissão, ho, si, inambauan. Tema celebração, lorongundiela, gaivecida, tinangne, ratene, onestatus, ha, gaivê, li, ho, si, testura, no rapara, transmissão. Participa e cerimônia, ne, vice-ministra, solidariedade e social, no inclusão, peniteli, município, Cova Lima, autoridade local, estudante, inclui, comunidade, ia fatem, refere. Efizénia Babu, Lamberto da Silva, Dímen. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri